Eu formei-me em licenciatura e gestão de empresas pela Universidade Católica, em 2010. Na altura já sabia mais ou menos que área de marketing era aquilo que me assustava mais interesse, mas depois dos três anos concluídos fiz um ano de pausa para trabalhar, para ganhar experiência, porque não queria fazer o percurso académico todo de seguida. Parei para ter alguns estágios também em marketing, na Central de Cervejas e depois na Ferreiro Ibérica, tudo nesta área e depois em 2014 entrei em mestrado, já com especialização em marketing, sabendo bem aquilo que queria fazer, também na Católica. E nessa experiência tive a oportunidade de ir para o Canadá, onde tive um semestre de intercâmbio em London e depois em 2016 terminei a tese, ao mesmo tempo comecei a trabalhar nos hotéis Bull and Green, também na área de marketing e comecei também a ser professor assistente da cadeira de marketing pela licenciatura. E a partir daí fiquei um ano nessa empresa, depois resolvi sair, porque não estava contente. Abracei outro projeto que foi ser project manager de uma startup dinamarquesa cá em Portugal, que durou pouco tempo por várias razões, mas uma delas também que em termos de work-life balance não era aquilo que eu mais queria e a partir daí abriu-se um bocadinho um novo mundo para novas descobertas e foi por essa razão que também estou aqui, onde consegui felizmente descobrir um mundo fantástico do storytelling e onde pretendo seguir no futuro, que é aquilo que eu gosto mais de fazer, é ser portador de conteúdos especializado em storytelling. Esta oportunidade começou com uma carência, ou seja, começou com uma insatisfação minha, que foi, eu vinha de mestrado, de um ambiente multicultural, onde fazia trabalhos de grupo com gente de todo mundo, da Tunísia, de França, Alemanha, etc. E aquele ambiente era super aliciante, éramos uma família, eu aprendia todos os dias com esse tipo de estímulos diferentes. Cheguei ao mercado de trabalho e senti um choque, senti um choque porque o ambiente não era o mesmo, tinha menos autonomia e menos criatividade do que aquilo que eu queria, às pessoas também não era propriamente aquilo que eu estava à espera em termos de empatia e isso fez-me de alguma forma sentir isoladamente, socialmente isolado, aliás. E era muito estranho porque eu de facto vinha dessa experiência e a minha vida passava a ser casa, trabalho, trabalho, casa. E isso começou a mexer comigo e a pensar, pá, um miúdo de 23 anos com este tipo de rotina não se sente feliz e tinha que mudar alguma coisa. E quando ia passear na rua e muitas das caminhadas que eu fazia ao longo do dia, de 10 minutos, 20, para fazer pausas de almoço, caminhava, olhava para as pessoas e percebia que muita gente não falava uns com os outros, no metro, nos autocarros, na rua, e aquilo começou a chamar um bocadinho por mim aí de género. Pá, eu sinto necessidade de me ligar com estas pessoas, não sei qual é a história delas, mas quero saber. E a partir daí comecei, eu gostava muito e gosto muito do maluco beleza, do Rui Unas, que foi um bocadinho uma inspiração em termos de conceito, ou seja, é uma conversa muito informal, muito espontânea e eu pensei, olha, sou um gajo anónimo, ninguém me conhece, mas por que não eu tenho o mesmo estilo de conversa, mas com qualquer um na rua, sendo um cidadão anónimo. Fui aí, e falando nas plataformas digitais, comprei equipamento de audio na Amazon, comecei a ver tutorials, comecei a perceber como é que funciona o Audacity, a plataforma de edição de som, e lá está, fui mesmo no mochila às costas, comecei a ir para a rua aos fins de semana, a ir pela zona histórica de Lisboa, e comecei basicamente a estar, a observar, a estar atento, a despertar a minha curiosidade e qualquer coisa que me chamasse a atenção, eu ia ter com alguém e convidava a pessoa para falar comigo. Pronto, e começou um bocadinho assim, a questão do podcast, foi para tentar-me... Estás a gostar? Para tentar-me relacionar com os outros, para tentar colmatar uma necessidade de interação social que eu tinha e que depois, felizmente, tornou-se algo que eu possa tentar fazer vida, ou é isso que eu espero, pelo menos. Eu, é algo estranho dizer isto, mas eu ao longo da minha experiência académica, não tive uma cadeira de marketing digital. E isto foi até 2014, o que é algo estranho, porque já se falava na altura, não tão como agora, mas já se falava, sabia-se que era o futuro, e não tive uma cadeira disso, que foi algo estranho. Ou seja, eu tive a necessidade de me instruir sobre esse assunto. Comecei a pesquisar, comecei a ler, fiz um workshop de WordPress na Edit, onde tive algumas bases de como criar um site, porque não tinha mesmo nenhuma ideia sobre isso. E a partir daí, com a ajuda de muito boa gente à minha volta, desde fotografia, desde tecnologia, desde design, comecei a criar um bocadinho o meu portfólio, o meu site, onde pudesse depois ter as bases para conseguir lançar um projeto, digamos, à séria. E foi 24 de maio, o meu dia de anos, que foi a minha meta para lançar o site. Eu acho que sim. Ou seja, as pessoas utilizam. Ou seja, faz parte da vida delas. Mas se de facto conseguir explicar o benefício, a utilidade e as ferramentas que estão ao nosso dispor nos dias de hoje, acho que a maior parte das pessoas não tem ideia do potencial que o marketing digital tem. Ou seja, é um bocadinho, se calhar, como um Excel há uns tempos, não é? Nós utilizamos, sei lá, 5 ou 10% das potencialidades do Excel, que dá para aquilo que precisamos. Mas o marketing digital tem tantas ferramentas ao nosso dispor para fazer mil e uma coisas, que eu próprio estou em constante aprendizagem, nós estamos em constante aprendizagem, que é um bocadinho uma evolução. Mas acredito que a maior parte das pessoas não saiba as potencialidades que estão ao nosso dispor. Começando pela televisão, é cada vez menos um habitué, digamos. Eu, se vejo televisão, é para assistir a 2, 3 programas muito específicos, que eu sei que vão de encontro aos meus interesses e não sai disso. Quanto muito vejo mais televisão para estar com a minha mãe para lhe fazer companhia. Porque, de resto, eu, por próprio interesse, já muito pouco utilizo, honestamente. Quanto à rádio, por acaso dizia-se que o vídeo killed a Radio Star, mas, por acaso, acho que não. Eu, a rádio, costumo ouvir frequentemente, não só no carro, mas também em casa. Pela questão também dos podcasts, gosto de ouvir alguns. Por exemplo, quando vou no trânsito, adoro ouvir o Smooth FM, que me dá para... é, digamos, terapêutico. Ou seja, a rádio é um mundo que eu gosto de explorar, porque tem aquele misticismo da voz, aquele mistério. E acho que, especialmente nós, por exemplo, se eu estou a correr, se estou a cozinhar, ou se estou a conduzir, é sempre uma companhia. E com os podcasts que hoje em dia temos ao nosso dispor, de mil e uma áreas diferentes, é uma fonte de conhecimento e de aprendizagem que é diferente da televisão. Quanto aos jornais. Eu, por acaso, é engraçado porque deixei de ler jornais, digamos, versão em versão de papel e revistas, mas trabalhando na última agência onde eu estive, que lidamos muito com a questão do clipping e com os mídia, passei a ter o prazer de ler uma boa entrevista num bom jornal, com um bom papel, com um bom cheiro. Ou seja, é um bocadinho o reverter de uma tendência que se estava a verificar. Ou seja, eu se tenho um bom conteúdo, com um bom papel, um bom cheiro, uma boa capa, e eu realmente passo um bom tempo, uns 10 minutos, a ler uma boa entrevista a papel, isso dá-me imenso prazer. E é como aos livros. Eu nunca deixei de gostar de ler um bom livro versão física. Eu acho que isso mesmo que tenha mais peso e que em viagens leve dois ou três calhamaços e faça mais peso, não faz mal. Gosto muito de sentir o livro. E eu falando com amigos, acho que o livro e as revistas mesmo assim, nós gostamos desse contacto físico. Porque eu venho de uma geração que é nativa digital, mas que ainda jogava futebol na rua, e que ainda tinha os tazos, os Beyblades, e ainda tinha os livros. Ou seja, nós estamos nessa transição geracional que é muito interessante. Que somos nativos, mas temos hábitos da geração dos nossos pais. É um desafio de sustentabilidade, em termos de modelo de negócio para os mídias em geral. E isso é algo que não só a nível nacional, mas internacional. O próprio The Guardian, no fim de qualquer artigo, tem lá aquela secçãozinha a pedir o apoio do utilizador, do leitor, para que consiga ter o mesmo tipo de qualidade de informação que o faz. Por isso, do ponto de vista, é um desafio por várias razões. Porque temos informação grátis, a toda hora, em todo o lado. E, ou seja, a informação de qualidade não é tão valorizada como antes. Porque eu posso, sei lá, ver TED Talks desta vida em YouTube, em Netflix. Netflix não é escassas de pagar, mas em YouTube, que não tenho que pagar nada. Ou seja, para criar conteúdo relevante, de qualidade e útil para a vida das pessoas, é complicado ver, comunicar essa mais-valia nelas. E, ao mesmo tempo, tens outro desafio, que é tentar que... Ou seja, que a tua voz seja ouvida. Porque temos tanta informação, que somos bombardeados com tanta informação, que para alguém conseguir pagar algo por nós, nós temos que conseguir ser ouvidos. E isso é super complicado, porque eu estou com o WhatsApp, estou com a televisão, estou com tudo e mais alguma coisa. E como é que eu consigo ser financiamento sustentável, conseguindo captar a atenção das pessoas? E isso é um desafio que acho que todos nós, nem estamos à procura de resposta, têm-se feito alguns testes, a nível, por exemplo, de conteúdos premium, que muitas vezes, por exemplo, o Jornal Record, o público também faz. Mas, não sei até que ponto, é que isso é suficiente para garantir a sustentabilidade. Eu acho que, por outra via, em termos de parcerias, sinergias com outros mídias, com outras organizações, com pessoas, com perfis de entidades que as pessoas gostem e que tenham interesse, talvez aí, fazendo essas sinergias, pode só ser possível conseguir algo mais interessante a nível de sustentabilidade financeira. em termos... é um novo paradigma, ou seja, o digital veio abrir um leque de opções onde, por um lado, nós conseguimos saber, ter muito mais informação sobre a nossa audiência, conseguimos ter dados que nos permitam saber que tipo de interesse é que eles têm, onde é que eles vão, qual é que é a melhor linguagem para os comunicar com eles. Podemos ver, por exemplo, a estratégia do Donald Trump na eleição das presenciais americanas. Ele fazia 150 mil ads por dia no Facebook para testar linguagem, cores, tom de voz, etc., para conseguir depois otimizar qual é que era o tipo de comunicação mais eficiente consoante a resposta das pessoas. E isso lhe permitia, neste caso, focar recursos, porque ele sabia que as pessoas que ele queria atingir daqueles estados estavam ali, com aquele tipo de mensagem, e focou recursos nesses canais. E acho que, com o digital, é muito fácil nós dispersarmos a nossa atenção e investimento. E, nesse sentido, é saber muito bem onde está a nossa audiência e focar recursos, não quero dizer no máximo dois, três meios, porque isso depende sempre de cada audiência, mas tentarmos propagar demasiado o nosso investimento, ele acaba por ser residual e não conseguimos atender os nossos objetivos. E se virmos que, por exemplo, os nativos digitais, se já não usam televisão, se usam pouca rádio e se é o digital, é o digital. Não é televisão porque tem que ser. Não, temos que abrir a mente, perceber onde é que as coisas estão neste momento, porque mudou. E acho que, no como de geral, acho que as pessoas e as marcas, digamos, com mais recursos e mais informação, acho que também já estão a perceber disso. Genericamente falando, eu acredito que sim. E não só em termos de jornalismo, digamos, em papel, mas também em televisão, estamos um bocadinho a assistir a um tipo de conteúdo que é desencadeado por necessidade financeira, ou seja, a ir ao fácil. É do clickbait, que vem das redes sociais, até a informação mais, digamos, popular, pode-se assim dizer, em alguns meios de comunicação social, que, por norma, não tinham esse tipo de informação, mas que, devido às restrições financeiras e à necessidade de pagar salários, de ter lucros, acabaram por ter que se enverdar por conteúdos que não trazem nada de relevante às pessoas, mas que permite, de alguma forma, obter mais valios a curto prazo. Mas acho que a médio e longo prazo há um problema de sustentabilidade, há um problema de qualidade jornalística, e eu conheço algumas pessoas que estavam, por exemplo, a trabalhar no Expresso e noutros meios de comunicação social, que saíram, e que neste momento são freelancers, e que fazem, têm as suas páginas, e que prestam os seus serviços, digamos, a outras pessoas por via própria, por conta própria. E isso é algo que eu tenho sentido, muita gente, primeiro porque o jornalismo é um meio, digamos, stressante, ou seja, são horários bastante complicados, trabalhas muito, sobre alta pressão, e o rendimento não é coincidente com isso. Ou seja, as pessoas que, 30, 40 talentos, que trabalharam não sei quantos anos nisto, e que estão a sentir esta fase, digamos, turbulenta, começam a pensar, ok, estou a ficar com, não é isto que eu quero, saem, e lançam-se sozinhos porque querem qualidade de vida, querem conteúdos que eles próprios tenham um controle, porque muitas vezes são obrigados a ir por determinadas vias que não são coincidentes com aquilo que acreditam, e com aquilo que querem publicar, e nesse sentido vai ser um desafio para as empresas de jornalismo e de comunicação social conseguirem captar talento, ou seja, que é um talento que tem uma voz, é um talento que nasceu numa era onde, se alguém lhe diz para fazer uma coisa, ele pergunta porquê, ele questiona, e isso vai ser um confronto interessante perceber até que ponto é que isso vai mudar as linhas editoriais nos próximos tempos. Eu acho que tem que haver uma revolução a nível do sistema partidário nacional. Eu sou antipartidário, e tenho amigos que estão em juventudes partidárias, e é uma discussão que eu tenho com eles, claro que nem toda a gente é igual, há exceções à regra, mas eu prefiro ter um papel socialmente ativo fora da lei partidária, ou seja, eu nos meus podcasts, nas pessoas com quem falo, tento ter um contributo positivo para a sociedade e não me revejo no que os políticos dizem, porque simplesmente sei que a maior parte das vezes não é verdade, porque sei que há interesses próprios que estão acima do interesse nacional, do coletivo. Isso é algo que não é de agora, mas que para tentar atrair uma geração mais nova, mais jovem, que é crítica, que tem informação muito mais facilmente acessível do que antes, que tem um espírito crítico mais apurado, que viaja, que vê outras realidades, que percebe o que é que está a acontecer no mundo, e que realmente não se identifica com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de, digamos, de tentativa de persuasão, que os políticos faziam e continuam a fazer, parece que é um, digamos, a política vai atrás da tecnologia que vai atrás da economia, ao contrário, vai atrás da economia que vai atrás da tecnologia, assim é que é. Ou seja, há um desfazamento real entre as necessidades das pessoas, especialmente de uma geração mais jovem, e de uma classe partidária que parece que não se mexa no tempo, que vai aos mesmos meios de comunicação social, há 5 notícias, tem o mesmo tipo de debates, que o outro é mau e aquilo é que é mau, e eu olho para mim e digo, who cares? Who cares? Tipo do género, ok, tipo, ah, você fez aquilo em 2010, você disse, tipo, e o que é que isso vai contribuir para a minha felicidade e para a melhoria da minha qualidade de vida? Não digo nada. Nós queremos soluções, nós queremos debate, nós queremos participar, e os políticos muitas vezes não procuram a voz ativa do cidadão, especialmente da população jovem. Eu acho que isso tem que ser algum paradigma diferente, e acho que as universidades também têm um papel muito importante em tentar captar talento, em tentar gerar debate, pôr questões novas, e os políticos não o têm feito. Porque têm aquela bolha, têm aquela bolha que não querem sair, porque têm os seus benefícios, têm os seus conflitos de interesse, e nós não saímos disto. Por isso eu acho que tem que haver uma revolução, um novo sistema partidário, tem que haver uma viragem. E isso, ou seja, nós temos que ter uma representatividade, enquanto cidadãos, junto da Assembleia. E isso não acontece. Ou seja, a possibilidade do cidadão poder eleger diretamente alguém que o represente, que é o que acontece noutros países e que Portugal não acontece, é algo que tem que ser levado com seriedade. Porque neste momento nós votamos em partidos, nós não votamos em pessoas. E as pessoas são um elo de ligação entre nós e aquilo que nós gostamos de ser no futuro e com quem nos identificamos. Isso não acontece. E nesse ponto de vista temos um grande caminho a percorrer, e se as coisas continuarem a ser como estão, vamos cada vez assistir a níveis de abstenção mais, ainda maiores. Agora com as europeias vai-se assistir provavelmente a uma grande porcentagem, tenho quase a certeza. E muitas vezes dizemos, ah, votar é um direito e um dever, é verdade, mas eu não recrimino as pessoas que não votam, porque ao mesmo tempo eu sei que podem votar em branco, ou seja, podem demonstrar a sua indignação mesmo votando. Mas eu percebo que eu não voto. Para que é que eu vou lá? O meu voto é para quem? É irrelevante. Eu vou estar a dar-me o trabalho de ir votar para depois saber que fica tudo na mesma. Ou seja, eu voto, eu sou a favor do voto, mas eu não recrimino que eu não o faça. É um cocktail explosivo que leva as pessoas a serem informadas sobre temas e sobre aspectos da sociedade que muitas vezes são distorcidos e muitas vezes não vão ao encontro das suas necessidades. E as pessoas começam a formar ideias sobre coisas que ouvem e à primeira vista que não são verdade e que depois vai contaminar aquilo que elas sentem em relação ao país, à sociedade e aos outros. E isso, como referiste, é dos vários perantes da sociedade. Jornalístico, político, económico, tecnológico. Ou seja, eu quero ter uma visão positiva. Eu acho que nós se calhar estamos a entrar num tipo de caos que a partir daí surgirá quase um renascimento. Porque acho que é muito cíclico. E se olharmos para a história da humanidade é muito assim, não é? A casa tem que ir abaixo para depois se reerguer de uma outra forma. E pode ser que isto esteja a acontecer mas vai ser um desafio nos próximos anos que vamos todos enfrentar. E aquilo que mais me custa ver é pessoas formarem opiniões sem terem o pensamento crítico tentarem buscar outro tipo de informação que contrabalanceie aquilo que acabaram de ouvir. É um bocadinho ouvir, comer e calar. Que é o que muitas vezes está a acontecer não na nossa geração em específico mas na sociedade como um todo. Eu acho que nos falta ver o outro lado das coisas. Se vamos falar nos movimentos populistas, por exemplo claro que ninguém gosta de ver o Trump e um Bolsonaro desta vida a comandar nações e a rasgar acordos climáticos de alterações climáticas mas nós temos que pensar um bocadinho no porquê. Ou seja, isto chegou porque houve durante 20, 30 anos pessoas que tiveram encargos de poder e que não foram capazes de satisfazer as necessidades das pessoas. E isso gerou insatisfação. E de repente chega alguém com uma mensagem bonita, apelativa as pessoas vão acreditar e vão atrás. Ou seja, o problema aqui não é dos populismos é de porque é que eles vieram. Eu gosto de dizer este exemplo. Imaginem que um casal termina uma relação. e passado alguns tempos, por exemplo, a rapariga do casal está com outra pessoa, com outro rapaz. E o que é que o rapaz que ficou, digamos, pendurado, pensa? Epá, isto é uma vergonha, agora chegou este aqui e agora já me roubou a namorada, porquê? Não, não, ele tem que pensar é durante a nossa relação o que é que nós fizemos de mal? O que é que eu fiz de mal para não conseguimos mantê-la? Ou seja, é um bocadinho este de virar não pôr a culpa nos outros mas olhar para nós, fazer essa reflexão autocrítica e perceber o que é que nós temos que mudar que soluções é que temos que oferecer às pessoas e acho que isso falta muito no discurso político não só nacional, mas também europeu. Eu acho que falta ponderação por parte de todos os agentes ou seja, para um youtuber que sabe que tem um alcance e uma visibilidade enorme e que pode influenciar a mentalidade de imensos jovens que são o futuro de uma nação tem que pensar muito bem naquilo que vai dizer é a mesma coisa que eu tenho em relação à escrita qualquer coisa que eu escreva eu tenho que pensar duas vezes nos impactos e nos efeitos colaterais que isso pode ter e só escrever se for relevante e ter responsabilidade naquilo que eu escrevo e para um youtuber que está a falar perante uma câmara e para um jornalista ainda por cima com um código jornalístico que tem que cumprir ainda é mais importante ou seja, eu acho que falta tempo para parar para pensar eu acho que vivemos todos numa frenética num frenético ritmo de vida em que queremos estar sempre na crista da onda queremos ser os primeiros a dar a notícia queremos ser os primeiros a ter os maiores shares os maiores likes e falta um bocadinho de noção de perceber onde é que está a verdade qual é o pron qual é o com chamar as pessoas devidas para darem a sua opinião e dar bom conteúdo às pessoas informá-las porque a educação é a base de tudo uma população bem educada bem informada está muito mais preparada para resolver qualquer situação e desafio que apareça e o que está a acontecer neste momento é que somos muito principalmente os meios de comunicação social são levados a reboque do que acontece ou seja, estão sempre atrás ou seja, e quando tentam dar uma informação vão sempre para aquilo que é mais fácil que é se calhar ir buscar uma informação para gerar ainda mais algo mais controverso e de facto não há esse tempo não há tempo porque tem que sair já porque o redator está a dizer pá, tem que ser já porque o outro já pôs o público já pôs nós temos que pôr a seguir e a pessoa está ok, onde é que eu vou? onde é que eu vou? vou buscar isto e está feito e de repente é o caos ou seja não há tempo é um problema não há tempo eu tenho quase a certeza que as disciplinas e que os currículos de educação por exemplo no ensino secundário ou no ensino mesmo primário são os mesmos neste momento que eu tive há cerca de 10 anos quase de certeza que são só os mesmos e em 10 anos olha só o que é que mudou ou seja como disseste estamos estagnados o modelo de educação está estagnado porque há outros interesses dos professores ou seja que são legítimos porque vêm as suas carreiras congeladas há não sei quanto tempo e o governo passa mais tempo a negociar com sindicatos do que a tentar perceber um modelo de educação que funcione para nós se bem que já eu sei que há alguns testes em determinadas escolas para perceber que tipo de modelo é que funciona mas isso não é um debate alargado não é um debate nacional não é um debate que tu vejas que diferentes interlocutores diferentes setores da sociedade possam ter e possam estar presentes eu acho que falta muito dar o papel de relevância ao aluno o aluno aqui especialmente sendo nativo digital cada vez mais como é o aluno tem que ter também uma participação isto é um bocadinho aquela hierarquia que nós estamos acostumados a ver em Portugal no que a educação diz respeito que é o professor fala e o aluno cala e isso mudou e eu estive no Canadá e o modelo de educação se bem que era um ensino universitário mas vale o que vale porque também acredito que seja assim noutros aspectos uma aula é digamos é um debate onde o professor pouco ou nada intervém é um tema é um case study e a pessoa fala discute com os outros em diferentes perspetivas no sentido de chegar a um consenso ou não voltando à questão digital nós estamos a hipotecar o futuro estamos a hipotecar o futuro porque estão-nos a dar ferramentas que já são obsoletas já são obsoletas não é daqui a 5 já são obsoletas ou seja quando estas crianças com 10 12 anos daqui a mais 10 chegarem ao mercado de trabalho e virem que não têm as ferramentas suficientes como é que vão fazer toda uma educação que os pais pagaram todos os anos que foram investidos na sua formação vão chegar e e agora tem que tirar mais tem que gastar mais não estou preparado e isso é algo que não está a ser precavido não está a ser precavido especialmente em termos de ensino primário e secundário o ensino superior acho que como tem-se contacto direto com o mundo empresarial que também exerce uma pressão positiva para as universidades se adaptarem se atualizarem acho que vão estar muito mais perto de apanharem a onda e a católica e a nova que é da minha área de gestão estão muito mais digamos próximas daquilo que é preciso se bem que não há algum caminho a percorrer agora o ensino secundário e primário tem muitas lacunas nos próprios professores nas próprias condições de trabalho que neste momento são um inibidor do progresso porque estamos a focar em algo que é essencial que é ter boas condições que é satisfazer as condições de trabalho dos funcionários da educação dos professores e isso é um impedimento para passarmos a focar no que é estrutural daquilo que vai definir a qualidade de vida e o progresso de uma nação daqui a 10, 20, 30 anos que é aquilo que Portugal não tem tempo Portugal não dá tempo para pensar nisto que é é fraturante e é e é preocupante é preocupante e eu falo muitas vezes com amigos meus que que como é que nativos digitais que em tempos livres estão sempre com a tecnologia quando chegam a uma aula parece que voltaram não quero dizer pré-história mas que pararam no tempo dos pais ou seja eles nos tempos livres e entre eles estão quase a educar-se melhor do que quando estão numa sala de aula isso é é uma não é? não faz sentido? imagina nós sentimos isso enquanto profissionais de um determinado setor enquanto estudantes de ensino superior que se esforçam por se manter atualizados imagina isso realocado num sistema de educação super burocrático super lento que requer não sei quanto tempo para serem provadas determinadas leis e como tu disseste vamos chegar a um determinado tempo em que vai ter que ser reformulado todo um novo modelo curricular porque de repente já é obsoleto ou seja eu mais do que do programa A, B ou C eu quero que a escola ensine competências para a vida eu quero que a escola ensine criatividade pensamento crítico a resiliência disciplina trabalho e eu quero que isso seja possível através de um modelo de educação que seja multidisciplinar ou seja eu não quero dizer que o modelo nórdico é o melhor porque cada realidade é a sua realidade mas eu gosto muito por exemplo de ver na Finlândia que eles em vez de terem uma aula de história não têm uma aula sobre um determinado tema por exemplo o Brexit e agora vamos analisar o Brexit à luz de da matemática das artes das ciências da história da tecnologia do jornalismo e isso permite ter uma visão super multifacetada sobre um tema que enriquece a pessoa o estudante e que permite ter mais valias que possam ser aplicadas noutras situações ou seja a criatividade do pensamento crítico tem que estar em nós enquanto seres humanos enquanto pessoas com determinadas características que vão ser importantes para o longo da nossa vida pode vir o Facebook pode desaparecer Instagram pode vir pode desaparecer mas o que fica é o que está aqui é o que está aqui e isso tem que ser ensinado desde sempre ou seja eu não estou a pedir que a escola me dê Facebook ou Instagram eu estou a pedir que a escola me permita que me dê possibilidade de pensar de criar de questionar ou seja é perceber que o professor não sabe tudo é perceber que o aluno também não tem que saber tudo nem não sabe nada o aluno tem que ensinar ao professor e eu fui professor assistente de marketing na Católica e eu adorava quando o aluno me questionava e eu adorava quando o aluno me dava uma perspectiva nova sobre as coisas eu pensava uau obrigado ou seja é a two way communication não é a one to one eu acho que isso tem que mudar e deixa-me dar um exemplo agora recordei-me de um amigo meu de faculdade que fazia coisas giras estávamos numa aula acho que era de estratégia se não estou em erro e a professora estava a falar sobre determinado tema neste caso um case study qualquer e esse meu amigo o Luís abraço para ele ele pega no telemóvel vai confirmar aquilo que a professora está a dizer e se apanha alguma coisa que não estejas lá escrito ele diz professora professora aqui eu estive aqui a ver na internet o dado ABC não se compagina com aquilo que a professora disse agora mas não confronto a professora ali na hora ou seja estamos aqui é um reverso de posições é o aluno porque tem informação é uma posição não é? o aluno tem informação com ele pela internet a professora não está ali só a dar uma aula e ele confronta neste caso a professora saiu-se bem porque disse olha mostra-me no fim da aula e falamos que acho que é um bom é um bom princípio mas isto é mesmo para perceber que o aluno com as capacidades digitais que temos hoje em dia pode virar o bico ao prego digamos pode dizer não, não, não eu estou a ver aqui neste site com esta informação o que a professora está a dizer não é válido não tem necessariamente que o aluno estar certo mas questiona e isso dá um poder de argumentação que antes um aluno não tinha e isso é interessante ver até que ponto é que vai acontecer num futuro próximo já não está a acontecer como neste caso é um bocadinho reverso de papéis eu acho que acho que não tenho quase a certeza que o poder económico prevalece sobre o poder político porque o poder político submete-se por carências do próprio funcionamento do Estado que não tem muitas vezes receitas próprias para conseguir fazer face às necessidades das pessoas necessita do poder económico e financeiro para fazer face a isso mesmo e nesse sentido tem uma posição de subjugação perante os interesses económicos e isso vê-se em termos de informação ou seja Facebooks desta vida têm provavelmente informações informações mais fraturantes e mais estruturantes dos cidadãos do que propriamente o governo e a diferença é que essa informação é aplicada de forma que o próprio cidadão não o conhece e às vezes o próprio governo mesmo conhecendo é impotente para tentar mudar porque lá está porque tem essa carência económica esse interesse que quer prevalecer no futuro e isso é um desafio enquanto enquanto cidadão lá está voltamos à educação o quão importante é sabermos para que é que os nossos dados são utilizados e de que forma mas é um acho que é um risco para qualquer governo que quer manter a segurança dos seus cidadãos intacta como é que as instituições europeias e também dos próprios Estados Unidos vão conseguir também ser competitivos com uma China que está a aparecer e que está quase a revolucionar a forma como a sociedade funciona em termos económicos em termos governamentais e sociais eu acho que isso no futuro ou seja a China está-se a posicionar com uma grande potência que já é uma grande potência mas com uma maior potência mundial e o plano da rota marítima que já conhecemos onde Portugal também vai ter o seu papel ou não vamos ver no futuro é um é um é um exemplo disso mesmo porque os Estados Unidos estão numa perspetiva protecionista de olhar para si mesmos e de e terem pouco interesse em estabelecer acordos comerciais de livre comércio com outras entidades o Brexit é o que é Reino Unido fragmentado a Europa em si com falta de liderança França Alemanha etc não temos ninguém que nos represente e que seja um sinal de esperança o Macron ainda se pensou que sim mas viu-se agora que vestido de amarelo não dá por isso a China posiciona-se digamos em grande destaque para dominar o mundo nas próximas décadas eu acho que isso e a Índia porque a Índia por exemplo até está com uma taxa de PIB a taxa de crescimento do PIB maior do que a China e tem que se olhar também para a Índia como um player que vai estar digamos a merder os calcanhares ao mesmo tempo ou seja como eu disse há bocado a geração onde eu estou inserido viu uma situação engraçada porque está entre um bocadinho dois mundos está um mundo pré-tecnologia pré-digital e está no mundo pró-digital e nesse sentido eu enquanto Tomás sinto-me ou seja eu vejo as mais valores da tecnologia vejo o poder que isso pode criar e a facilitação que isso traz às nossas vidas mas também penso um bocadinho duas vezes nos efeitos que isso pode trazer à humanidade e isso faz-me recear um pouco que a máquina possa ter mais poder e influência sobre o homem do que vice-versa porque acho que isso está a acontecer e o próprio Bill Gates já alertou para o facto das máquinas poderem estar a ter um papel mais preponderante do que o homem nos próximos tempos isso é algo que por um lado temos a sociedade de consumo e a própria economia mundial que necessita de crescer que necessita de produzir que necessita de ganhar mais que é o ritmo frenético que nós conhecemos e para produzir mais ser mais eficiente e produtivo o que é que precisa? máquinas trabalham 24 horas por dia não fazem protestos não há sindicatos estão ali a trabalhar e pá 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 não perdoa enquanto que o ser humano entre aspas traz mais problemas é reivindicativo quer boas condições sociais pronto nesse sentido as empresas querem ser produtivas por outro qual é que vai ser o impacto disso na vida das pessoas? vamos ter pessoas por exemplo já sabemos não é? caixas de supermercado portagens camionistas a própria Uber que é disruptiva daqui a poucos anos vai deixar de existir porque carros vão-se conduzir a si mesmos isso o que é que traz? traz um desafio a nível não só de sustentabilidade financeira das pessoas ou seja alguém com 40 anos diz o que é que eu vou fazer agora? como é que eu tenho capacidade para me desconstruir e conseguir obter um novo rumo profissional? se não como é que é? e mesmo mesmo para nós enquanto millennials vá se queira chamar mesmo nós temos que estar sempre constantemente adaptados para que daqui a 10 anos digamos não possamos dizer estou perdido já não sei o que é que está acontecendo no mundo o que é que eu tenho que fazer que curso é que eu tenho que tirar para onde é que eu vou isso já vai acontecer com pessoas de 40 a 50 anos daqui a uns tempos que já está a acontecer aliás mas para nós também vai acontecer e acho que nesse sentido temos que perceber que ou seja voltando à questão do homem versus máquina que é algo que é um tema que eu gosto muito de falar como eu te disse criatividade e pensamento crítico são skills que mesmo o Fórum Económico Mundial disse que vão ser as próximas competências mais importantes e isso é capacidade de resolver problemas são os três capacidade de resolver problemas criatividade e pensamento crítico e isso uma máquina por si só não tem e o homem sendo criativo tendo pensamento crítico pode prevenir situações que possam acontecer no futuro inclusive é o domínio da máquina sobre o homem ou seja e nós temos por exemplo sei lá temos robôs sexuais que trazem um desafio enorme em termos de relações humanas não é? eu se eu em vez de ir para a rua e ter aquele flerte com alguém e ter gosto em tentar conhecer a pessoa e chamar por ela não eu posso ir ao Tinder posso ter uma relação ali ou posso comprar um robô que me satisfaz e isso para a humanidade e enquanto pessoa que gosta de pessoas como eu costumo dizer escandaliza-me e preocupa-me e aí e aí e aí